Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, vamos lá. Leve alta hoje, tá? No Bitcoin. Quem está comprando Bitcoin e criptomoedas agora? Vou falar um pouquinho disso, tá? Minhas impressões. Eu não ia fazer um vídeo hoje porque a mãe do amigo meu faleceu ontem, um dos meus melhores amigos. Ontem eu estava muito triste, né? Tenho de surpresa com isso. E eu não ia trabalhar nem ontem, nem hoje, fazer nada, mas precisa ocupar a cabeça, né? Porque, nossa, foi tenso. E, assim, eu já tinha feito doação de plaqueta e de sangue para ela e problema no coração, tá? E, cara, só desabafando aqui para vocês, a vida é fogo. E, às vezes, passa, assim, rapidão. E a gente está tão focado, tão focado em ganhar dinheiro, criptomoedas, enfim, negócios que você deixa, né? De curtir outras coisas. Teve um exercício aqui que o Rodrigo fez lá no curso dele, no seminário. Foi bem interessante. Que era, tipo, assim, se você soubesse que eram suas últimas 24 horas, o que você faria? Cara, e é incrível que você vê todo mundo... A única coisa que não tinha era de nada relacionado a dinheiro. Tinha ficar com a família, ou ir para um lugar bonito, né? Conversar, pedir desculpa, ou se reconciliar com quem brigou. Enfim, a gente fica tão pesado nisso, né? De focar dinheiro, 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 que, às vezes, a felicidade é coisa simples, né? Uma outra coisa também que eu vi que o Steve Jobs falou uma vez, não vai ser essas frases aqui, né? Porque isso aqui, você não vai virar um vídeo de autoajuda, mas... Viva a vida que você quer ter. Não a dos outros. Ou a vida dos outros, ou o que os outros gostariam que você tivesse. Então, às vezes, você está vivendo um sonho, sei lá, do seu pai, de sua mãe. Eu sei que eles querem o melhor para você. Mas, você tem que viver a sua vida. Fazer o que faz sentido para você. Que você goste, é difícil se achar, tá? Por incrível que pareça, eu fico muito nervoso na hora de gravar os vídeos, entrevista, essa coisa. Subir um palco, então, para mim, foi tenso. Mas, né? Eu gosto de fazer tutorial, eu gosto de mostrar. Na verdade, eu gosto mais de fazer tutorial. Quando eu estou mostrando funcionamento, ou seja, de site, de exchange, de algum dispositivo. Isso aí eu gosto. Já parecer assim, eu não gosto, mas tive que aprender. Toda vez que eu vou gravar aqui, é difícil. Pode não parecer, né? Eu fico com medo de errar, falar errado, falar bobagem. Mas, enfim. É um recadinho aqui, rápido. Demorou uns dois minutos aqui. E vamos correr atrás, né? Como eu sempre falo. Bom, vamos lá falar do mercado, né? Dei uma desabafada aí, porque ontem e hoje foi tenso. E ontem subiu uns 8%, tá? Eu vou mostrar e eu vou falar o porquê quem que está comprando por trás disso, né? Porque tem o mercado OTC, tem grandes instituições. Então, eu vou falar disso já já, tá? Vamos primeiro dar uma olhada no mercado e eu já vou falar sobre isso, tá? 2.072 moedas no CoinMarketCap. Parece que eles pararam de adicionar novas moedas, né? Pararam um pouco. MarketCap, 114 bilhões. O volume cresceu um pouco, 16 bilhões. E a dominância, 54,3%. Bom, Bitcoin, olha, deu uma esticada, né? Nesses últimos dois dias, se não me engano, foi ontem. Mas está oscilando, né? Estava 3... Foi 3 cento e pouco. E deu uma esticada de 300 dólares de ontem para hoje. 62 bilhões o MarketCap, depois a Ripple, o Ethereum, EOS, Stellar, Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin SV. Então, devido à alta de ontem, o Bitcoin Cash subiu bastante hoje. Mas devido à alta de ontem, né? Teve uma leve correção. O mercado ainda está instável. Eu vou explicar mais ou menos o que eu acho que está acontecendo, tá? Porque o volume está baixo nas exchanges. E eu vou botar o vídeo aqui para mim. Como eu estava falando, o volume está baixíssimo nas exchanges. Só que isso que mostra o MarketCap aqui, o Bitcoin MarketCap, só é das transações das exchanges. Tudo que é feito por fora não é mostrado aí. Então, o pessoal tem a impressão que, ah, isso todo é mercado. Não. O pessoal fala que o mercado do OTC, né? Over the counter, né? O mercado do Balcão, por fora da exchange, é muito maior. Eu já expliquei o que é o mercado do Balcão. Então, vamos supor, você quer comprar milhões, né? Sei lá, 10 milhões de reais, 1 milhão de reais de Bitcoin. Só que se você jogar uma ordem desse valor, vai demorar para ser preenchida. Ou se você jogar mercado, o preço vai subindo. Porque vai comendo as ordens e você vai acabar pagando mais caro. Então, o que o pessoal faz? Eles chamam grandes mineradores, né? Que tem contato, geralmente a exchange tem contato com grandes mineradores ou grandes baleias que tem esse valor e quer vender. E a gente tem contato com quem quer comprar, né? E eles fazem essa transação fora do book. O pessoal fala que o mercado do Balcão é maior do mercado convencional. Ou seja, por mais que tenha essa queda aí, tem um mercado aí que a gente não vê. Mas se as criptas estão caindo, no final de contas, quem está comprando? Bom, devido à recente queda das últimas semanas, que caiu 30%, isso não é novidade mais para a gente no mercado de criptomoedas. Só que os investidores da varejo entram em pânico, disparando ordem, e os investidores institucionais estão acumulando no mercado de baixa. Tem evidências aí, o pessoal fala que existem instituições, baleias e até bancos comprando a queda. Ou seja, enquanto os investidores individuais estão perdendo potenciais lucros e vendendo a menos, tem gente comprando, igual eu falei. Uma grande empresa de investimento chamada Grayscale, eu já falei aqui, é o investidor institucional com mais grande investida em Bitcoin. Eles estão estimando que eles têm cerca de 1% de todo o Bitcoin. 1 bilhão de dólares. E eu vou mostrar o gráfico aqui, eles acumulando Bitcoin. Ó, janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro. Ou seja, 200 mil Bitcoins. O JP Morgan, que é o grande banco também, falou mal do Bitcoin, está comprando. Baleias, né, igual eu falei, do mercado OTC também. O volume lá nas acciones diminuiu, mas as compras, a mercado Balcão, está todo vapor. Estão sempre ordens grandes. É um valor bem grande. Outra coisa, está surgindo ETFs em outros países. Ou seja, tem mais gente também acumulando. Segundo informações, o ETF suíço, né, está registrando recorde de volume de entrada nos últimos dias. Tem instituições que estão por trás. Eu vou deixar essa reportagem aqui na descrição do vídeo, tá? Mas, para a gente ver que, por mais que o mercado está em baixa, tem gente acumulando. Eu já falei, pode ser que o mercado reaqueça só no que vem. Tem uma teoria, tá? Eu peguei de uma reportagem aqui, que eu vou deixar na descrição. Mas, eu já tinha falado, já tinha explicado, né, que, né, se alguém está, óbvio, né, se alguém está vendendo, outra pessoa está comprando, né? Porém, a ordem vendedora nas acciones está sendo muito maior. Mas, eu acredito que essa onda vendedora não são instituições, né, ou grandes baleias, que eles fazem fora do mercado. Senão, ele derruba e vai vender, né, no preço mais baixo. Eles querem, na verdade, se a baleia precisa do dinheiro na hora, ele não vai jogar mercado. Ou não vai deixar a ordem lá esperando quanto tempo para poder, né, ser processada. Geralmente, ele vai no mercado OTC que não aparece. Aí, as pessoas individuais ficam com medo, ó, o mercado está caindo. Mas, está caindo o que está sendo mostrado. Mas, por trás, né, tem mais gente acumulando. Bom, isso aí é uma teoria, né? Deixe nos comentários o que vocês acham. E tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu já ia esquecer. Vai ter um evento da Smart Cash em São Paulo. Vai ser em fevereiro, já fala a data, tá? É CryptoBlock. É o maior evento brasileiro sobre adoção e usabilidade da Smart Cash. Eu vou estar lá palestrando. Fizeram até uma imagem legal também. Minha, eu vou deixar aí. Tá? Vai estar eu, o vô e o Pantoja. E aí, é o seguinte, vai ter tipo um marketplace lá. Eu vou mostrar a proposta aqui para vocês. E querem levar as pessoas, as empresas, Para conhecer a Smart Cash e vai ter tipo um stand, a pessoa que vai pagar, sei lá, R$25,00 e recebe os R$25,00 de Smart Cash para poder gastar no evento lá mesmo. Então, vai ter food truck, enfim, negócio de comida, tudo, pago com a Smart Cash, mostrando, né? Para as pessoas como que funciona. Então, é uma votação através do Smart Hive, né? Que a Smart Cash separa uma parte da mineração para a divulgação da moeda. Vou mostrar para vocês aqui a proposta e vou mostrar como que vota também, tá? Então, tá aqui. Quem tem uma Smart Cash, se não me engano, pode votar. Eu vou traduzir para o português, tá? Pronto. Primeiro grande evento em São Paulo dedicado exclusivamente à Smart Cash. posta vídeos a difurcar o evento para outros estados, ou seja, levar para outros estados, trazendo conhecimento de empreendedores entusiastas com o único objetivo de ampliar a situação de Smart Cash em território nacional. Ou seja, sempre estão desenvolvendo novas coisas, incentivar o uso da moeda no Brasil, aumentar a rede da Smart Cash. Então, vai ser um evento bem legal. Eu vou distribuir os ingressos aqui para vocês, tá? Vou sortear, na verdade. Quem tiver Smart Cash e puder votar, eu agradeço. É só você vir na Wallet Smart Cash, aqui eu estou na minha carteira, tá? Vocês lembram que eu mandei para cá e eu vou ensinar como pegar o Bitcoin Confidential, tá? Nessa semana ou começo da semana que vem, eu mostro como que faz. Aí você vem aqui, Voting, beleza? Aqui, a proposta é essa aqui, primeiro Clipopock, evento São Paulo, Brasil. Clique em votar, tá? Sim. Vote. Pronto. Ah, tá. Tá bem que aconteceu esse erro. O que aconteceu? Eu tentei votar, mas eu usei essa carteira aqui, essa carteira aqui está zerada. Eu mandei para cá que é o dinheiro que eu uso para colocar na SmartBand, tá? Agora eu vou votar. Pronto. Seu voto foi computado e vai ser redirecionado, né? Para a lista de proposta. Então, tá aqui. Se vocês puderem votar, eu agradeço, beleza? E a gente se vê lá. Vai ser, deixa eu ver a data aqui, vai ser dia 17 de fevereiro, beleza? Já está bem avançada a votação, tem uma semana, tá? A proposta, mas está 85%, né? A favor. Então, vai ser bem legal. Isso que eu falei para vocês, a SmartCast está trazendo muitas novidades, está fazendo uma roadmap certinho. no meio das criptomoedas é isso que a gente precisa. Mostrar para as pessoas como que funciona. Inclusive, eu estava conversando com o pessoal no grupo, eu sempre fico evangelizando a galera, né? Aí o que acontece? Eu sempre esqueço, né? De pedir para baixar uma carteira, seja da SmartCast, seja da Nano, que é fácil, né? Que, sei lá, a Nano não tem taxa nenhuma, eu posso mandar 0.001 para testar a SmartCast, a taxa dela é irrisória, menos de 0.01 centavo. Então, eu vou fazer assim, na próxima vez com meus amigos que eu estiver ensinando, vou pedir para baixar e vou enviar para eles verem como que é instantâneo, tanto de uma com a outra moeda. Bom, então é isso, né? Acabei me alongando esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? E, como eu sempre falo, saúde e paz. Pessoa de corre atrás e fui! E aí